Oi, 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 pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos trazer hoje mais um bichinho nesse molde, molde de bosque encantado. Hoje é a vez desse porco espinho, coisa mais fofa do mundo. Ainda tá secando aqui, ó. Tá vendo a diferença de cor é que tá secando? E tá bem corrido fazer esses vídeos todos os dias pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês gostem desse porco espinho. Bora lá pro vídeo! Então, vamos lá, pessoal! Vamos fazer o porco espinho nesse moldezinho aqui. Vou usar a massinha pele, tá? Vou usar a mesma cabecinha que a gente usou pro cervo. Vou só depositar a massa lá da mesma forma. Esse é o bichinho mais fácil de fazer, gente. Vou abrir a cavidade, vou colocar a bolinha de 20 milímetros e vou fechar, tentando deixar o mais lisinho possível. Ali também não tem tanto problema, porque vão entrar os espinhos, né? É só quando a cabeça não vai pôr mais nada. Aí a gente vai desenformar, olha como ele sai todo bonitinho. Vamos tirar todas as marcações da lateral com o pincel modelador. Fica assim, bem fofinho. Vou usar aqui os olhinhos que eu sempre tô usando e o P022 tamanho mini. Esse daí eu resinei com gel 3D Art, tá bom? Com a lanterninha, ó. Ela acende, eu ligo lá e endurece. E aí a gente vai só posicionar mesmo o olhinho no lugar que a gente quer. Quem gosta mais afastadinho, põe afastadinho. Quem gosta mais juntinho, põe mais juntinho. Eu acho que o mais afastadinho ele fica bem mais bonitinho, tá? Ó, fica assim. Aí a gente vai colocar o narizinho dele preto, só uma bolinha preta ali naquela parte pontudinha. E a cabecinha tá assim. Vamos fazer a orelhinha. Vou tirar ali duas orelhinhas no molde mesmo. A mesma orelhinha que eu usei pra raposa, tá bom? Vou tirar lá as duas orelhas. Só que ela sai um pouco grandinha, né? Pro porco espinho. Então eu vou cortar um pedacinho dela e vou deixar ela bem menorzinha, tá? Aí posiciono lá na cabeça, na lateralzinha da cabeça. E olha que bonitinho. Ficou com carinha de cachorrinho, não ficou, gente? Dá pra fazer cachorro no molde, olha aí. E aí o corpinho, eu só vou depositar ali a massa naquele corpinho que é sentadinho, tá bom? Só mesmo colocar a massa e retirar. Aperta bastante pra pegar todas as marquinhas que o molde tem. Tá? Aperta bastante. A gente vai abrir. E eu vou tirar esse moldezinho. Ele já sai assim, ó, perfeitinho. Com patinha da frente, patinha de trás, sem muito trabalho. Isso daí é uma agilidade na produção, gente. Olha só, a cabecinha e o corpinho, coisa mais fofa. Vamos esperar secar. O meu já deu uma secadinha, olha como até a cor mudou. Vou pôr aqui o arame galvanizado na cabeça. Tá? E eu vou pôr no corpinho também. Ah, antes eu vou passar o blushzinho, gente, ó. Giz pastel pro blush, tá? Passa ali na bochechinha. Vamos fazer a boquinha, fazer com a caneta permanente. Sobrancelha. Olha que boquinha engraçadinha que fica, bem fofo. Tá com muita cara de cachorro, gente. Vamos passar a cola. E colar a cabeça no corpo. Olha que bonitinho. Ah, não, gente. Colocar um rabo vira um cachorro. Fala sério. E aí a gente vai fazer os espinhos. É só fazer um monte de coxinhas assim. Eu já fiz um montão. Já trouxe tudo pra cá pra agilizar. O único trabalho desse bichinho é fazer esse monte de espinhozinhos. Ó, eu faço uma franjinha pra colocar na frente. E aí, gente, é só colocar os espinhos todos, tá? Seguindo da cabeça até o corpinho. Vai até lá embaixo. Colocando os espinhozinhos. Aí vocês precisam prestar atenção no tamanho. Pra não ficar nem tão grande, nem tão pequenininho. Pra não ficar estranho. E vai só preenchendo os espaços. Cuidado pra nenhum lugar ficar aparecendo a partezinha do corpinho dele, tá bom? Só colocar mesmo os espinhos. Sem segredo nenhum. Vocês podem, gente, fazer todos os espinhos e deixar dentro de um potinho de plástico, sabe? Bem preservadinho. Que aí depois é só ir montando mesmo. Ó, e é só colocar. E ficou assim, coisa mais fofa do mundo, o nosso porco espinho feito no nosso molde Bosque Encantado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem. Tchau!